Lucas Oliveira aqui da área, rapaz, não é brincadeira não, estou treinando aqui essas duas peças, esse aqui e o que está filmando aí, ó, o Romi, depois eu vou colocar ele para fazer aqui também, a gente vai filmar ele para vocês verem, os caras me colocam para treinar os 50 quilos de cada lado de perna, mano, eu estou vindo de uma lesão nas pernas, as minhas pernas estão muito defasadas, eu sou um acidente de moto, mas eu estou vindo, já estou bem, graças a Deus, show de bola, os caras me botam para pegar 100 quilos, os caras me agachamento, olha a desgraça que tu vai dar, acompanha aí. Nunca deixe ninguém te dizer que, que não pode fazer alguma coisa, se você tem um sonho, tem que correr atrás dele, as pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer, se você quer uma coisa, corre atrás, ponto. Seu nome é um grito de guerra, é um grito de guerra. A coragem é uma coisa difícil de definir. Para o vale da morte foram os 600. Qualquer tolo pode ter coragem. Honra, essa é a verdadeira razão para você fazer ou não fazer uma coisa. É quem você é e talvez quem você quer ser. Eu esperava um desafio. E essa não é a última vez que eu ouvi o meu nome. E essa não é o lugar para eu explicar. Eu sou bem. Essa não é a dor. Falando, isso é Kofax. Marque meu... Caso alguma alma livre venha cruzar este lugar, em todos os incontáveis séculos, ainda por vir, que nossas rosas sussurrem para vocês das rochas perentes. Vá dizer aos espartanos, viajantes. Que aqui, pela lei de esparta, nós repulsamos. Nós repulsamos. Isso é o lugar para você. Avança a Brigada Ligeira Isto é o ataque Procure as armas É o final da morte Para o Vale da Morte foram 600 Avança a Brigada Ligeira Algum homem resistiu Nenhum Avança a Brigada Ligeira